Ouvir dizer que a escala te bateu Ouvir dizer que já não estás a ver o way Logo que você foi, a minha vida melhorou Logo que você foi, eu tá partindo o Ranger Onde estão teus amigos ricos que te davam tudo o que querias? Onde estão teus amigos ricos que te levavam pra sair? O meu carro tá aqui, meu emprego tá aqui Minha casa tá aqui, minha família tá aqui Chora, baby Aqueles mesmos que nos faziam Descurtir à toa só por causa de moedas Vai tomar champanhe, quero ver Vai subir a via, quero ver Vai jantar no restaurante, quero ver uma coisa aí Onde estão teus amigos ricos que te davam tudo o que querias? Onde estão teus amigos ricos que te levavam pra sair? O meu carro tá aqui, meu emprego tá aqui Minha casa tá aqui, minha família tá aqui Chora, minha família tá aqui Chora favor de mim Chora, minha família tá aqui Chora, minha família tá aqui Chora, meu seguro foi, ah Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau